Olá, fanáticos! E olá, fanáticos! Pessoal, o PK já atualizou e hoje eu vim mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo. Então já vai deixando o like, fanático, e se inscreva aqui no canal. O pacote do Naruto e do Pônei Docinho chegaram! E a coleção de RPA e o pacote gótico voltaram. Se você ainda não tem, não perca essa oportunidade e já garanta o seu. E, gente, olha só, o carrinho de sorvete tá por moedas! 15 mil moedas e você já garante o seu. Não perca essa oportunidade, viu, gente? Eu já garanti o meu! Gente, paz, man! O pacote do Naruto é por gemas. Tudo por gemas, pessoal! A corrida Shinobi, no caso, a animação, pessoal, custa 20 gemas. Só isso! E agora, o pacote quase um ninja, no caso, o cabelinho e a blusa, custa 35 gemas. Agora, meu jeito ninja, gente, que vem a roupa todinha, tudo completo, é 120 gemas. Eu já garanti o meu! E, gente, o pé está custando 160 gemas! Eu adorei esse pet. Eu achei esse pet maravilhosamente lindo! Aqui temos o pacote do Naruto, completinho, gente, com animação, com a roupinha, tudo certinho. E eu adorei, achei bem bonito, achei bem fofinho também. E aqui temos o Naruto tomando sorvete, né, gente? No meu carrinho de sorvete, que tá uma delícia! E eu também virei uma ninja! Aliás, eu achei que combinou demais, gente, o meu cabelo com essa roupa. Aproveitei e até tirei uma foto na Uni. Inclusive, se você ainda não me segue lá, aproveita e me segue, gente. MicaGamer, hashtag 000. E, gente, o bom é que veio tudo por gemas, ou seja, todo mundo vai poder ser um ninja. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo. Tchau, tchau!